Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitou já esse tempo para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho e tudo o que vocês tinham para fazer? Espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Então, procurem um lugar aí bastante confortável para vocês e venham com a gente. Vamos à aula? Olá! Hoje nós teremos aula de matemática e ciência da natureza, né? A área de conhecimento seria essa e nós vamos ter aula de disciplina de matemática. Sobre o que nós iremos falar hoje? O que nós iremos estudar hoje? Combinando possibilidades. Esse é o assunto de hoje. Como assim, pró? Combinando possibilidades, né? E já aconteceu de vocês, ao escolherem uma roupa, né? Querer escolherem uma roupa para vocês irem à escola. A escola não, vocês utilizam uniforme, né? Mas quando vocês vão passear, vão para uma igreja, né? E vocês ficarem em dúvida sobre o que vestir. E aí vocês, geralmente, vão escolher ali um short, né? Uma bermuda, uma calça, uma saia, algumas blusas diferentes, ou até mesmo um vestido. Mas isso acontece mais com blusas, shorts, bermudas, calça, saia, né? Você vai culminar ali. E aí vocês começam a vestir. Ah, qual culminaria mais aí? Eu posso pegar esse short com essa blusa, ou essa blusa eu posso usar com uma saia, ou eu posso usar com uma calça, né? E ali vocês vão culminando possibilidades. De que forma, né? Vocês podem utilizar aquelas roupas ali que estão disponíveis para vocês. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. A professora precisa formar duplas para o trabalho. E fez uma lista com o nome dos alunos. Aí nós temos aqui, Ana Júlia, Fábio, Pedro, Gabriel, Júlia, Marisa, Laís e Ricardo. E foi colocado em duas colunas. Na coluna A, ficaram aí Ana Júlia, Pedro, Júlia e Laís. Na coluna B, nós temos Fábio, Gabriel, Marisa e Ricardo. Certo? Quantas combinações diferentes de duplas a professora poderá formar colocando um aluno da coluna A com um aluno da coluna B? Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso pegar Ana Júlia, ela pode fazer dupla com Fábio. Tem que ter um aluno da coluna A e um da coluna B, certo? Então pode ser Ana Júlia com Fábio, ou Ana Júlia com Gabriel, ou Ana Júlia com Marília, ou Ana Júlia com Marisa, ou Ana Júlia com Ricardo. Ou eu posso também pegar Pedro com Fábio, Pedro com Gabriel, Pedro com Marisa, ou Pedro com Ricardo. E posso pegar também Júlia com Fábio, Júlia com Gabriel, Júlia com Marisa, ou Júlia com Ricardo. Ou eu posso fazer o seguinte, Laís com Fábio, Laís com Gabriel, Laís com Marisa, Laís com Ricardo. O fato é que tem que ter um aluno da coluna A com um aluno da coluna B. Então existem inúmeras possibilidades de se formar dupla aí com esses quatro alunos de cada coluna, que vão formar aí oito alunos, né? Aqui nós temos quatro duplas, porém há 16 possibilidades de duplas que podem ser formadas aí utilizando os alunos das duas colunas. De que que fala esse problema? O problema vai falar sobre a possibilidade de combinações. E de que forma que a gente organizou as combinações? Nós vamos falar sobre isso. Há algumas formas. Eu fui fazendo ali, cruzando, pegando um de um, de outro, né? Uma possibilidade aí de fazer a combinação. Só que existem formas de se fazer essa combinação que eu vou apresentar pra vocês, certo? Qual a diferença entre os modos de resolver apresentados e o seu? Nós vamos ver agora. Você acha que pode resolver de outro modo? Tem que ser a forma como eu apresentei pra vocês? E aí eu apresento pra vocês o uso de diagramas para a resolução de problemas de combinação. Vocês vão ver que a gente pode utilizar os diagramas, nós podemos utilizar tabelas também, a árvore, tudo isso aí pra poder fazer as combinações. Mas vamos aqui ao uso de diagramas. Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática. E nessa aula nós vamos aprender o que é uma combinação e também vamos fazer algumas combinações com coisas simples do nosso dia a dia pra gente conseguir compreender legal o que é tudo isso. Além disso, também vamos utilizar alguns diagramas para resolver problemas de combinação. Mas você sabe o que é uma combinação? Uma combinação é uma reunião de coisas ou elementos em uma determinada ordem. Como assim? Por exemplo, se a gente tivesse duas canetas e dois lápis de cores diferentes. Uma das canetas sendo azul e a outra sendo preta. Já um dos lápis é amarelo e o outro é rosa. Se a gente quisesse apenas uma caneta e um lápis, quantas possibilidades de combinações a gente teria? A gente poderia combinar a caneta azul com o lápis amarelo ou ainda a caneta azul com o lápis rosa, certo? Mas a gente também poderia combinar a caneta preta com o lápis amarelo ou com o lápis rosa. Ou seja, teríamos quatro possibilidades de combinações. Isso que é uma combinação quando reunimos coisas ou elementos. Mas para a gente compreender bem legal o que é uma combinação, vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos imaginar que o Pedrinho, esse menino que está aqui do lado, vai sair com a sua amiga Isabela para comprar doces. Mas ele está tentando decidir com qual roupa ele vai sair. Ao olhar no guarda-roupas, ele percebeu que tinha três bermudas, duas camisas e quatro tênis, todos diferentes um do outro. Por exemplo, uma bermuda é azul, a outra bermuda é amarela e a outra bermuda é branca. Já em relação às camisas, uma camisa é amarela e a outra é laranja. Em relação aos tênis, um tênis é branco, o outro é azul, o outro é preto e o outro é amarelo. Aí, na hora de escolher uma dessas peças, ele ficou pensando em quantas combinações ele poderia fazer com essas peças de roupas. Por exemplo, se ele usasse a bermuda azul, ele poderia combinar essa bermuda com a camisa amarela ou com a camisa laranja. Ele ainda poderia combinar essas peças com o tênis branco ou com o tênis azul, ou ainda com o preto ou com o tênis amarelo. Isso tudo são possibilidades de combinações, pois com a mudança de apenas uma peça, já seria uma outra combinação de roupa. Depois de pensar um pouco sobre isso, ele quis saber quantas combinações de roupas ele poderia fazer com as peças que tinha no guarda-roupas. Ou seja, quantas possibilidades diferentes ele poderia ter com cada uma dessas peças de roupas. E aí, você sabe quantas possibilidades de combinações ele poderia fazer? Bem, vamos pensar então um pouquinho e encontrar o total de combinações ou possibilidades diferentes que o Pedrinho poderia fazer com essas roupas. Vamos começar pela bermuda. Vamos colocar aqui a bermuda azul. Aqui do lado, a bermuda amarela. E aqui do lado, a bermuda branca. Aqui abaixo da bermuda azul, vamos colocar as possibilidades de camisas, que são duas. Uma amarela e uma laranja. Então, a gente coloca aqui a camisa amarela e aqui do lado, a gente coloca a camisa laranja. O que isso significa? Que se o Pedrinho usar a bermuda azul, ele poderá utilizar ou a camisa amarela ou a camisa laranja. Mas e se ele usar uma outra bermuda? Por exemplo, a amarela. Ele também vai poder combinar com a camisa amarela ou com a camisa laranja. Então, vamos colocar essas duas camisas aqui abaixo da bermuda amarela também. Aqui a camisa amarela e aqui a camisa laranja. E o mesmo com a bermuda branca. Vamos colocar aqui a camisa amarela e a camisa laranja. Já que ele também pode combinar a bermuda branca com essas duas camisas. Pronto, já temos as combinações possíveis de bermudas e camisas. Mas está faltando algo, não está? O que está faltando? Os tênis. Para cada combinação de bermuda e camisa, temos ainda quatro possibilidades de tênis. Então, abaixo de cada camisa, vamos colocar as quatro possibilidades de tênis. Vamos começar aqui pelas camisas abaixo da bermuda azul, onde temos duas possibilidades de camisas. A camisa amarela e a camisa laranja. Aqui abaixo da camisa amarela, vamos colocar os quatro tênis. As quatro possibilidades de tênis, que são o tênis branco, o tênis azul, o tênis preto e o tênis amarelo. Vamos fazer o mesmo com a camisa laranja. Aqui abaixo dela, vamos colocar as quatro possibilidades de tênis. Ou seja, o tênis branco, o tênis azul, o tênis preto e o tênis amarelo. Agora, vamos para a outra possibilidade de bermuda, a bermuda amarela, que também temos duas possibilidades de combinações com as camisas. Já aqui temos a camisa amarela e a camisa laranja. Para cada camisa, também temos as quatro possibilidades de tênis. Então, vamos colocar aqui abaixo das camisas essas quatro possibilidades de tênis. Ou seja, abaixo da camisa amarela, vamos colocar o tênis branco, o tênis azul, o tênis preto e o tênis amarelo. E a mesma coisa que abaixo da camisa laranja. Então, vamos colocar aqui o tênis branco, o azul, o preto e o amarelo. Pronto! Falta agora a possibilidade do Pedrinho usar a bermuda branca, que também tem duas possibilidades de camisas, a camisa amarela e a camisa laranja. E para cada possibilidade de camisa, também temos as quatro possibilidades de tênis. Então, vamos colocar aqui abaixo da camisa amarela as quatro possibilidades de combinações de tênis. Então, vamos lá, vamos colocar aqui o tênis branco, o tênis azul, o tênis preto e o tênis amarelo. E agora, o que fazemos? Fazemos o mesmo aqui com a camisa laranja. Abaixo, colocamos o tênis branco, o tênis azul, o tênis preto e o tênis amarelo. Agora, já fizemos todas as combinações possíveis de roupas que o Pedrinho poderá sair para encontrar a sua amiga e ir comprar doces. Por exemplo, ele pode ir com a bermuda amarela, com a camisa amarela e com o tênis preto. Mas também pode ir com a bermuda branca, com a camisa laranja e com o tênis azul. Ou seja, são várias possibilidades de combinações. Mas agora, eu quero te fazer uma pergunta, meu amigo ou minha amiga. Quantas possibilidades de combinações diferentes o Pedrinho pode fazer com as suas peças de roupa? Bem, para a gente conseguir aqui saber o total de possibilidades de combinações, é só vir aqui na última linha e ver o total de combinações que fizemos e contar quantas combinações foram feitas. Então, vamos contar aqui? Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Ou seja, com as suas três bermudas, suas duas camisas e seus quatro tênis, Pedrinho tem vinte e quatro possibilidades diferentes de combinar as suas roupas. Viu que interessante essa ideia de combinação e conseguiu compreender tudo direitinho? É muito legal isso, não é? Mas para a gente compreender ainda melhor, eu vou fazer com você um outro exemplo no próximo vídeo, tudo bem? Então, eu quero aproveitar e deixar aí para você um grande abraço e até a próxima! O que seriam essas combinações? No dia a dia, é comum nos deparar com situações que exigem habilidades relacionadas a raciocínios combinatórios. Por exemplo, a organização de campeonatos esportivos, quando se vai escolher ali, neste caso, que seriam as possibilidades de jogadores para um time, por exemplo, de futebol, ou mesmo quando a gente vai organizar ali, tem vários times e a gente vai organizar uma disputa, quem vai jogar com quem, e a gente tem que fazer essas combinações aí. Grupos de trabalhos em sala de aula, que foi o exemplo que a gente viu aí inicialmente, quantas duplas é possível fazer com aquele grupo, o A da coluna A e da coluna B, ou então se a gente quer fazer duplas aí, menino com menina, aí a gente vai analisar quantas meninas a gente tem, quantos meninos a gente tem, como a gente poderia fazer essas combinações, né? E a gente lida com isso o tempo todo, mesmo que não seja aí de forma intencional. Aqui nós temos um exemplo. Para fazer uma atividade em sala de aula, o professor escolheu três meninas e três meninos para formarem pares, né? E aí nós temos as meninas Bianca, Joyce e Carolina. E os meninos nós temos Carlos, Miguel e Rodolfo. Como é que vocês poderiam fazer aí para que vocês pudessem formar essas duplas? Quantas possibilidades vocês poderiam ter aí de formação de dupla, sendo que em cada dupla tem que ter um menino e uma menina? Como é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia utilizar a mesma técnica lá do cronograma, né? Onde a gente iria pegar uma menina e fazer a combinação com todos os meninos. Aí a gente vai para a segunda menina e combinação com todos os meninos. Terceira menina, combinação com todos os meninos. De que forma? Bianca e Carlos, Bianca e Miguel, Bianca e Rodolfo. Ou poderia ser Joyce e Carlos, Joyce e Miguel, Joyce e Rodolfo. Ou poderia ser Carolina e Carlos, Carolina e Miguel e Carolina e Rodolfo. É uma forma que a gente pode utilizar para poder fazer essas combinações. Desta forma, há nove combinações diferentes que poderiam ser feitas aí com essas meninas e meninos. Quantas combinações diferentes o professor poderá formar utilizando uma menina e um menino? Como eu disse para vocês, nove combinações. A gente vai pegar uma menina e fazer combinação com todos os meninos. Segunda menina, combinação com todos os meninos. Terceira menina, combinação com todos os meninos. Aí aqui a gente tem outro exemplo. Para o mesmo problema, há mais de uma possibilidade de resolução. Há três tipos de resoluções diferentes que eu vou apresentar para vocês. Que resolução seria? Usando árvores de possibilidades, como a gente utilizou aqui, Bianca, Joyce e Carolina. Nós temos Carlos, Miguel e Rodolfo. E a gente foi criando aqui uma árvore de possibilidades. Olha, Bianca com Carlos, Bianca com Miguel, Bianca com Rodolfo. Depois nós pegamos Joyce com Carlos, Joyce com Miguel, Joyce com Rodolfo. Carolina com Carlos, Carolina com Miguel, Carolina com Rodolfo. A árvore de possibilidades pode ser considerada um esquema em que cada combinação possível vai ser apontada aí. E quantas combinações nós vimos aqui? Bianca, três combinações diferentes. Joyce mais três combinações diferentes. Carolina mais três combinações diferentes. Então nós temos três mais três, seis mais três. Nove possibilidades. Observe que a Bianca pode fazer dupla com Carlos, com Miguel ou com Rodolfo. A mesma análise está sendo feita aí com as outras meninas que também estão fazendo combinações com Carlos, Miguel e Rodolfo. Vocês também podem fazer essas combinações utilizando a tabela. Olha só, a gente coloca na tabela aqui, meninas na vertical, meninos na horizontal. E aí a gente vai fazendo as combinações. Bianca com Carlos, Bianca com Miguel, Bianca com Rodolfo. Joyce com Carlos, Joyce com Miguel, Joyce com Rodolfo. Carolina com Carlos, Carolina com Miguel, Carolina com Rodolfo. No final nós temos as combinações aqui possíveis. E quantas foram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove combinações. Então a tabela também pode ser uma ótima opção para trabalhar combinações possíveis. Observe que a combinação ela é feita entre uma criança da linha das meninas com uma criança da coluna dos meninos. Como por exemplo, Joyce pode fazer dupla com Carlos, com Miguel e com Rodolfo. Assim como Bianca e Carolina também pode fazer essa combinação com os demais. Vocês também podem utilizar o diagrama, que foi o que a gente mostrou lá no vídeo, certo? Então outra opção para determinar as combinações possíveis seria esse diagrama, onde a gente vai colocar o nomezinho, né, Bianca, e fazer aí as três combinações. Joyce com as três combinações e Carolina com as três combinações. E somando também vão dar nove combinações diferentes. Para cada uma das meninas foi criado um diagrama que possibilita ver as combinações. Por exemplo, a Carolina pode fazer dupla com Carlos, com Miguel ou com Rodolfo. Assim como as outras meninas também. Esse é o diagrama, é outro tipo, né? Vamos praticar? O esquema ao lado, ele é o quê? Esse esquema que está ao lado aqui. Vamos ver se vocês aprenderam. Ele é uma tabela, uma árvore de possibilidades ou um diagrama. E aí, me respondam aí, qual a alternativa correta? Alternativa B, árvore de possibilidades. E esse esquema aqui ao lado, ele é o quê? É uma árvore de possibilidades, tabela ou diagrama. Ele é o quê? Ele é um diagrama. Agora nós vamos analisar a quantidade de combinações. Observe aqui. Quantas combinações diferentes a gente pode fazer aí com a pessoa que tem uma calça preta, uma calça branca e três cores de camisa diferentes. Vermelha, amarela e verde. Quantas combinações diferentes nós temos aqui? A calça preta com o vermelho, com a camisa amarela e com a camisa verde. Já tem três possibilidades só com a calça preta e com a calça branca. De novo, com a camisa vermelha, com a camisa amarela e com a camisa verde. Nós temos mais três possibilidades. Então, aqui, somando tudo, nós temos quantas possibilidades? Seis possibilidades, seis tipos de combinações diferentes. Conseguiram compreender aí o que seriam essas combinações e possibilidades de combinações, neste caso? Essas combinações é quando a gente pega, neste caso aí, os diferentes tipos de camisa que a gente tem, com calça ou bermuda ou saia e um tênis ou um sapato ou uma sandália diferente. E a gente vai fazendo combinações ali de que forma que a gente poderia estar utilizando. E essas combinações, a gente utiliza ela o tempo todo. Nós utilizamos ela ao escolher as nossas roupas ou quando se tem um campeonato na escola ou quando a gente vai formar dupla com os nossos colegas, né? As duplas aí de trabalho. Até mesmo na organização das salas ali, que às vezes essas salas... Agora, a gente não está podendo fazer isso por conta da pandemia, né? Mas, antes da pandemia, nas salas a gente costumava também a distribuir as mesas e cadeiras ali em duplas, né? E aí os coleguinhas iam chegando e iam sentando ali. E há também essas combinações que a gente pode fazer com isso, né? Colocando essas crianças na cadeira ali, formando duplas. Posso formar duplas de meninos, posso formar duplas de meninas, posso formar duplas também de meninos e meninas, né? A gente também pode fazer combinações na escolha do lanche, por exemplo, né? Quando vocês vão levar um lanche para a escola, se eu vou levar um suco de uva com uma bolacha, ou suco de uva com um bolo, ou um suco de laranja com um bolo, o suco de laranja com, neste caso, com o biscoito, né? E assim por diante. Essas combinações, elas estão presentes aí no nosso dia a dia. Sendo que essas combinações, elas podem ser feitas a partir de quê? A gente falou aqui, através de uma árvore, né? Essa árvore aqui de possibilidades, né? Onde a gente coloca em uma coluna o que vai ser combinado, né? Na segunda coluna, com o que vai ser combinado. E aí, a gente vai fazendo aí o esquema de combinações, apontando aí as possíveis combinações que podem ser feitas. Essa seria uma árvore de possibilidades. Ou nós poderíamos também utilizar o quê? A tabela, né? E com a tabela, a gente coloca em uma coluna o que vai ser combinado, que está na vertical e na horizontal, com o que vai ser combinado, para a gente poder fazer as possíveis combinações. E assim, a gente vai combinando, como aconteceu aí na tabela, né? Bianca com o Carlos, Bianca com o Miguel, Bianca com o Rodolfo. E assim, vai acontecer também com o Joyce e Carolina, para a gente saber a quantidade de combinações possíveis. Ou a gente pode também usar o quê? O diagrama que foi apresentado para vocês aí no vídeo, né? Onde a gente vai construir esse diagrama de possibilidades, colocando o que vai ser combinado, já junto com o que vai ser combinado de forma aí separadinha. E aí, depois, a gente vai somar as possibilidades, né? É outro tipo de estratégia que a gente pode utilizar aí para fazer essas combinações. Seria o diagrama de possibilidades, certo? Então, nós temos o... Como fazer essas combinações? Através da árvore de possibilidades, né? Nós temos a tabela, né? De possibilidades, ou nós podemos utilizar aí o diagrama de possibilidades. Qualquer um desses que vocês utilizarem vai dar o mesmo resultado, certo? Então, o que eu vou fazer, Pró? Vocês vão escolher aquele que é melhor para vocês compreenderem, né? Ao realizar a atividade de vocês, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. É um assunto muito simples, é um assunto muito fácil, né? E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá o bloco de atividades de vocês, ler direitinho essas atividades, né? Ler lá a parte de orientações dos alunos, as orientações que foram dadas aí pelos professores de vocês, pela professora ou pelo professor. Ler direitinho para realizar essas atividades, certo? Essas atividades, elas devem ser respondidas e elas devem ser entregues às escolas de vocês. Sentiu alguma dúvida? Vocês devem apontar ali onde vocês têm dúvida. E quando vocês estiverem na aula presencial, vocês podem estar tirando aí essa dúvida com o seu professor, certo? Mas o que é importante é que vocês façam essas atividades já no tempo correto. O tempo que vocês estão em casa é para estudar também. O mesmo tempo que é disponibilizado lá na aula presencial, para que vocês possam aprender, esse tempo tem que ter em casa também. Então, realizou a atividade, leia a atividade direitinho, pratique quantas vezes forem necessárias, se precisar de ajuda, peça ajuda aí a um adulto aí na sua casa. Se não tem esse adulto para poder acompanhar vocês, finalize lá onde vocês estão com dúvida, onde vocês estão com dificuldade. E quando vocês forem para a escola, para o seu momento presencial, aí vocês vão tirar essas dúvidas com o seu professor, certo? Sentiu dificuldade? Estou com dúvida ainda, Pró, como fazer essa atividade? Essa aula, ela vai estar disponível no canal do YouTube. Então, vocês podem ir lá, é a aula de número 52, e assistir quantas vezes forem necessárias para que vocês possam compreender esse assunto direitinho e assim realizar as atividades de vocês da melhor forma possível, certo? Tanto essa aula, quanto as outras aulas que a gente já deu para vocês aí, que vocês já puderam assistir aí, vão estar, e estão, na verdade, no canal do YouTube, certo? Então, vocês podem estar acessando lá no canal da Seduc de Feira de Santana. E a nossa aula, ela vai ficando por aqui, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês, e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau! E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí